Sobre a oração, você pode ter uma vida de oração eficaz que irá refletir em todas as outras áreas de sua vida? Para termos a oração atendida, é necessário ter paciência, né gente? E esse é o problema. O grande problema que eu vejo é a falta de paciência, de esperar, sabe? E às vezes até de crer que Deus vai nos atender, não por ele não poder, mas nós mesmos nos achamos às vezes até que não somos dignos de receber as bênçãos do Senhor. Eu já ouvi, sabe, pessoas falando, ah não, ele já está me dando muito já, sabe? E ele é um pai. E qual pai que quer dar um pouquinho só para o filho? Todo pai quer o melhor, o melhor, entendeu? É o melhor. Então, pensa nisso. Deus quer o melhor para você. E por que você está achando que o que ele está te dando é muito? Ainda não é nada, ele ainda tem muito mais para te dar. Amém? Fica na paz.